Oi amiga, tudo bom? Oi, tudo bem? Eu gosto de fingir que eu nem tava conversando com você há 10 minutos atrás, mas tudo bem. É, quanto tempo. É verdade, que saudade. Você tá boa aí? Sim. E você? Tá conseguindo trabalhar no meio da pandemia? Olha, eu tive fases, acho que, na pandemia. Fases em que eu consegui trabalhar mais e fases em que já não aguentava mais outra reunião no Zoom, outra chamada no Skype, enfim. Então, eu acho que é outro modo de trabalho, sei lá. Eu não consigo ficar muito tempo na frente do computador atualmente, acho que a gente cansa muito. Você criou a ilusão de que você, no começo da pandemia, ia produzir pra caramba, ia terminar a sua tese de doutorado em dois meses e começar a escrever o seu best-seller de literatura? Sim, eu criei todas as expectativas de que eu aprendi latim, alemão. E eu acho que, assim... Justo. A única coisa que eu vou conseguir foi ler meus e-mails. Então, menos isso. E olha que muitos deles você pula porque você, de fato, não quer passar pelo trauma de ver o que tá sendo dito lá. É, de fato. Justo. Justo. Muito bom. É importante a gente sempre buscar o fracasso em coletivo, com os amigos e amigas. Acho que sim. Bom, a gente vai falar um pouco da tua pesquisa, do teu caminho de pesquisa. E é interessante porque você tem uma trajetória concisa, digamos, não na mesma pesquisa, mas, digamos assim, dentro de um grande tema já há alguns anos. E acho isso bastante interessante você, mas falando um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer, você é graduado em História na Unifesp, tem mestrado também em História Cultural pela Unifesp, e agora você é doutoranda em História Social na USP. Antes da gente começar a falar da tua pesquisa em si, vamos começar a falar das tretas que existem entre o pessoal da História da Cultura e História Social. Por que que existe essa briga toda... Eu talvez seja do time que acha que toda a História é social, mas o que que muda na sua perspectiva, enquanto pesquisadora, ter migrado de um campo de História da Cultura para História Social? Olha, eu acho que eu sempre estive em diálogo com a História Social, né? O Luiz Felipe, meu orientador lá na graduação, mestrado e meu co-orientador no doutorado, ele sempre brincou que o meu trabalho era bastante diferente do dele nesse sentido, porque eu acabei fazendo uma certa sociologia de alguns dos livreiros e impressores que eu estudei. Então, eu gosto bastante até da formulação que o Chartier faz de pensar uma história social da cultura ou uma história cultural da sociedade, porque a gente também não pode ignorar os conflitos sociais, a própria mobilidade e movimentação dentro da sociedade quando a gente está pensando na cultura e, sobretudo, quando a gente está pensando num objeto que é cultural, mas também é comercial, como é o caso do livro. Tipo, para mim é muito difícil a gente dissociar isso de uma compreensão social. Mas, assim, às vezes alguns colegas lá na Unifesto brincavam bastante, né? Falavam que era pós-moderna, que era da cultura, que não tinha... Não tem sangue. Não tem sangue, é. E, assim, tem, tem bastante, viu? Justo. Bom, eu vou tomar liberdade agora para a gente começar a falar com a sua pesquisa e, em vez de chamar você de doutora Verônica Calçoni, eu vou adotar o nome Miga. É, porque a gente fala uma com a outra, né, querida? É, exatamente, né? A gente não se respeita pessoalmente e a gente não vai ficar com essa graça aqui, né? Sim. Vamos lá, mas, Miga, você está te falando de uma pesquisa muito interessante há um tempo, que é entender um pouco dessa cultura no século XVII. Pelo menos desde as suas iniciações científicas na graduação, você está voltada para esse século e olhando para os atores políticos desse século e pensando um pouco dessa cultura escrita, a materialidade da escrita, os livros, os livreiros, enfim, todo mundo envolto aí dentro desses objetos. E é muito interessante como você transita. Eu já tive a oportunidade de ler artigo seu, de ler sua dissertação. Eu acho que isso é muito rico, mas eu sei que não nasce do nada. E essa é uma primeira questão que eu tenho para você e que eu acho que ajuda muitas pessoas a pensarem, principalmente quem está começando a pesquisa agora. Como é que você chegou nesse tema de pensar a história do livro? E como é que você chegou no século XVII? Você era um estudante de graduação e o que te levou a esses recortes específicos? Que uma coisa que eu sempre achei interessante é que suas pesquisas sempre foram muito bem delimitadas, muito bem recortadas, assim. Que bom. É. Talvez a sua literadora não ache isso, mas eu de fora posso dizer que acho. Me fala, assim, das questões pessoais e profissionais que te levaram a esse recorte, a olhar livros e livreiros do século XVII. Isso foi um processo, né? A questão da materialidade, como eu trabalho hoje, veio depois. Não estava comigo desde o início, né? Então, eu sempre tive muito interesse pela história britânica, pela história inglesa, mas não necessariamente o que eu pensava em fazer era trabalhar com a história moderna. Eu queria trabalhar com o Oscar Wilde, que é meu autor favorito, e eu fui um pouco... Eu estava pensando em tentar trabalhar com a ideia de liberdade, de libertinagem dele, mas eu não tinha muita ideia do que fazer. E na graduação eu fui conversar com o professor Luiz Felipe, né? Gestora moderna lá da Unifesp, que era também um dos meus tutores no PET, né? Que eu participei do programa de educação tutorial, do curso de história, que, para quem não sabe, é um programa que visa criar essa perspectiva de pesquisa, ensino e extensão nos bolsistas. Então, a gente tem essas três frentes de trabalho para tentar uma pesquisa mais ampla, né? Então, a gente tinha várias atividades, era super interessante, e era uma preparação mesmo para a docência, para a pesquisa, para o mundo de trabalho, em certo sentido. E eu falei para ele que eu queria muito fazer uma iniciação científica, mas não conseguia pensar num tema, não sabia o que fazer. E aí ele falou, olha, eu estou começando a trabalhar com Inglaterra agora, né? Ele sempre estudou o mundo ibérico, né? Mais identidamente Portugal. E me perguntou se eu estaria interessada em começar a estudar Inglaterra, mas era o século XVII. E eu falei, bom, eu posso dar uma olhada e ver se algo me interessa, se eu gosto. Eu não sei o que dizer sobre isso agora. E aí ele me recomendou a leitura do Mundo de Ponta Cabeça, do Christopher Hill. E aí, assim, é difícil você não se apaixonar quando você lê aquele livro, porque é um livro de história social, né? Já que você perguntou no início a minha postura, né? Então, eu me aproximei muito porque achei belíssima a forma como ele descrevia esses grupos, né? Político-religiosos, essas sublevações contra a monarquia inglesa, que aconteceram durante a Revolução de 1640, e como ele realmente tentava colocar em evidência esses outros revolucionários, né? Não pensar uma história política de cima, né? A partir só dos reis, dos grandes nomes, dos conselheiros de Estado, mas a história vista de baixo, né? Então, perceber como que as pessoas comuns, e há críticas a isso também, porque eu não sei se ele, de fato, estudou as pessoas comuns, mas ele tentou dar voz a essas pessoas que normalmente eram negligenciadas na historiografia britânica naquele momento, né? Nos anos 70. E aí eu me interessei bastante, e a partir disso eu comecei a estudar um grupo radical, político-religioso, que era o que o Felipe estava trabalhando, que é o dos homens da quinta monarquia. Que era uma seita profética, muito baseada no livro de Daniel, da Bíblia, acreditava que antes do juízo final existiria um milênio, mil anos de felicidade, e a diferença deles era que esses mil anos de felicidade seriam na Terra, não era uma perspectiva para o sobrenatural. Então, eles consideravam que Cristo ia voltar, voltar para ser rei. Então, eles precisavam se engajar numa disputa política mesmo, numa reforma da sociedade, na deposição do rei e das autoridades, para que eles conseguissem acelerar essa vinda de Cristo para esse governo perfeito. E aí eu comecei a trabalhar com um autor chamado William Espin, que tinha uns oito panfletos sobre o assunto, e estudei ele longamente durante a graduação, eu fiz, acho que, três iniciações e a monografia, muito sobre a obra dele, e também as conexões que ele tinha com a América inglesa, porque ele migrou, enfim, um pouco com os debates que estavam acontecendo na Nova e na Bela Inglaterra. E aí, o que me chamou a atenção foi muito o fato de que quase todos os panfletos desse Espin foram publicados pelo mesmo livrinho. E aquilo me chamava muito a atenção. Por que esse homem aparece em todos esses textos? É aleatório? Ele era o único? O que acontece? E eu comecei a ficar muito interessada nessas outras figuras, em quem produzia o texto. E eu estava um pouco desesperançada, porque eu achava que eu não ia ter fonte para isso, no início, as coisas eram um pouco inacessíveis, mas eu acabei encontrando algumas documentações que foram digitalizadas, então, arquivos das companhias de regulação do mercado livreiro na Inglaterra, acabei encontrando outras coisas, tem muitos panfletos digitalizados, e aí montei meu projeto de mestrado, que seria sobre esse livreiro, chamado Ligal Chapman, e sobre a esposa dele, Hannah Allen, que depois veio a se chamar Hannah Chapman. E aí que eu me aproximei realmente desse mundo do livro, que aí eu fui ler esses panfletos, fui analisar esses panfletos para além dos seus conteúdos textuais. Então, eu fui realmente pensar um pouquinho em como que eles circulavam, como eles eram produzidos, e quais as diferenças daquele tipo de material para outro, mas ainda o que eu trabalhei muito no mestrado foi, em uma certa medida, essa sociologia mesmo desses livreiros, então, tentar entender por onde eles circulavam, como é que eles foram construindo um certo repertório editorial, e menos a materialidade. Eu observava algumas coisas, mas não tinha uma análise bibliográfica, que é um pouco o que eu faço agora. Então, foi uma coisa e fui puxando a outra, porque ao final do mestrado, aí eu notei que essas características físicas, elas eram muito mais expressivas do que eu achava. O uso de um tipo ou de outro, de um papel ou de outro, de um ornamento ou outro, tudo isso tem implicações, tanto para o que é produzido, quanto pelo que é lido, e o que chega a nós também. E aí, no doutorado, eu comecei essa pesquisa um pouco mais ampla, que inclui mais livreiros, eu quero mapear um pouco a produção de textos sediciosos, clandestinos, ver como é que essa produção é feita, se ela é diferente da produção de um livro comum, e entender isso um pouco já aliando, como diz o Donald Mackenzie, a materialidade e a textualidade. Então, considerando que os sentidos expressos pelos textos também dependem de como ele é apresentado para os leitores. E aí, a materialidade realmente se tornou uma parte muito grande do meu trabalho. Então, é um pouco um processo, a pesquisa sempre vai mudando e vai te levando a outros caminhos. Acho que tem alguns aspectos interessantes aí, que eu acho que a gente pode falar de uma questão mais técnica da pesquisa, que pode ser importante para muitas pessoas. Porque você... A gente, às vezes, acha que não, por conta de você trabalhar com um objeto muito similar, mas a mudança de perspectiva é muito importante. Porque você passa de uma pesquisa em que você está lidando com as interpretações de texto. Principalmente quando a gente está falando do William Aspinall, que vê essa figura, que migra para os Estados Unidos, para Boston, e, enfim, vai tratar desses pontos que você citou. E, a partir daí, você vai mudar o teu olhar para uma questão da materialidade da escrita. Metodologicamente, qual que é o choque disso para você, na tua pesquisa? Como foi essa experiência de fazer uma mudança... Eu não vou dizer que ela é drástica, mas ela é muito impactante, porque ela muda, inclusive, o tipo de pesquisa que você faz. Já você... E só acompanha bem de perto, porque nós somos amigos bem próximos, que, de fato, você fez uma mudança muito drástica, no sentido de deixar de olhar o conteúdo, e você realmente mergulhou no mundo da materialidade. E você foi para o lance do livro. Eu lembro quando você se apaixonava pelas suas pontes, de você olhar o livro, como ele é lindo, porque ele é feito desse jeito e tal. E de um ponto que eu acho que, para você, o livreiro virou mais importante do que os autores na tua pesquisa. Eu acho que o mestrado é muito isso. Como me fala de mudanças, digamos assim, coisas que você teve de aprimão para fazer certas mudanças de foco na pesquisa. É uma coisa que a gente não costuma pensar, mas você fez essa mudança. Isso encara ônus e bônus. Eu queria que você falasse um pouco dessas mudanças, para você, metodológicas, principalmente. Aquilo que você, passando para o mestrado, teve que encarar como uma metodologia nova, e as novas questões que começaram a aparecer para ti, da mesma forma que aquilo que você teve que começar, digamos, a abrir mão para não ter que abraçar o mundo inteiro. Tá. Bom, realmente há uma mudança de perspectiva muito grande, e é engraçado, porque às vezes, por um bom tempo, eu tive as mesmas fontes, né? Então, por exemplo, o Héspingo continuou sendo estudado durante o mestrado, mesmo que eu estava com outro foco. Mas era justamente esse o problema. Antes era uma questão muito da interpretação, uma questão muito textual, de entender a profecia, de entender as referências, o pensamento político dele, a mobilização de conceitos que ele fazia. Era com isso que eu trabalhava. E quando eu me aproximei dessa ideia mais material, eu passei a ver o texto de outra maneira. Então, eu leio todos eles, claro, né? Não vou estudar uma coisa sem ler, mas essa análise muito específica da textualidade, ela acaba abrindo, acaba ficando um pouquinho deslocada para que haja um espaço maior para esses elementos textuais, porque eu quero ver outros indivíduos que estão participando desse processo. A produção textual é uma produção coletiva, não é uma ideia simplesmente que vem do gênio autoral. Então, a própria questão de você pensar a materialidade também te coloca uma outra noção de autoria. Então, quando eu trabalhava só com o Espio, ou pensando na profecia, eu ia falar de uma autoria, de uma autóritas, de uma questão profética mesmo, do profeta como... Tem muito aquela referência, né? No vaso vazio que é preenchido pela inspiração divina. Então, era esse tipo de coisa que eu acabava discutindo. Mas, quando eu vou para a materialidade, a gente vai pensar numa autoria que ela é muito diversa, porque você vê que os autores não têm muitos direitos, eles não têm muita liberdade, muita autoridade nesse sentido também sobre os seus próprios textos. Eles não têm controle sobre aquilo, porque uma vez que eles têm um escrito, um ano escrito, eles vão entregar isso para um grupo de impressores, livreiros, que vão trabalhar como editores, né? No século XVII, a gente não fala em editor, mas pensem aqui que os impressores e livreiros têm essa função. Essas pessoas vão modificar esse texto. E, às vezes, as modificações são muito expressivas. Então, por exemplo, quando eu estava analisando os trabalhos do Espinwall, só pensando na textualidade, eu ia olhar e falar, bom, esse elemento era tão importante que ele destacou no texto, tá? Negrito, tá? Negrito não, porque não se usava muito negrito, era mais a black letter, né? O gótico. Mas o itálico, um sublinhado, né? Ou tem um asterisco ali do lado, olha como o autor achou isso importante. E a materialidade foi me ensinar que não, que essa não é uma escolha feita pelo autor. Isso é algo feito dentro da oficina de impressão e que a decisão sobre quais palavras são importantes e vão ser realmente destacadas no texto, isso é feito pelo próprio impressor. E algumas vezes, esses detalhes podem parecer burros, mas uma mudança de pontuação, por exemplo, pode mudar o sentido da frase. E muitos autores, inclusive, reclamavam às vezes disso, né? Que se eles eram mal compreendidos, muitas vezes eles já iam dizer que, ah, não, eu não escrevi isso, foi o impressor que corrompeu o meu texto. Então, há ali uma outra articulação e uma outra possibilidade de interpretação, né? Então, a textualidade não deixa de ser examinada, mas ela não existe per se. Essa é a questão que se colocou pra mim. Então, não basta só entender o que tá escrito no texto, mas como, de fato, ele tá sendo apresentado. E isso implicou também no aprendizado de outras coisas, né? Porque a gente não tem disciplinas na graduação em história, ou mesmo no mestrado, né? De bibliografia. Nem paleografia, às vezes, direito, a gente tem. Teve alguns cursos, tá? Mas não é uma disciplina obrigatória. Então, a gente não tá tão acostumado a trabalhar com essas minúcias, né? Do texto, de entender o documento como um objeto material. Então, a gente não tá habituado a reconhecer papel, a reconhecer tipo, a reconhecer tipo de tinta, a realmente tentar identificar alguma coisa pela materialidade. Eu só fui ter dimensão, de fato, do que era um quarto, né? Que é um libretto menor e um fólio quando eu, de fato, vi na minha frente. Porque você lê, né? Essas explicações, mas aquilo não te dá esse impacto. E aí, quando você tem essa ideia do tamanho, às vezes, de um texto, da composição dele, você fica imaginando, né? Qual foi a impressão que o leitor teve. A gente, hoje, quando eu compro um texto, a gente tem reações muito diferentes se a gente tá recebendo um livro belamente diagramado, um livro que tem um trabalho editorial, um projeto, né? Editorial bem feito. Ele cria uma outra imagem em você. Eu falei isso muito pra Celeste quando eu recebi o livro que Bera, né? Que ela escreveu muito inspirada também por você e com os desenhos da Lili, né? E foi algo que me chamou muito a atenção, porque o livro já te ambienta pra uma história que é triste, sombria, pesada, porque você tá dentro de um projeto editorial que as cores, o jogo, né? Da sombra, às vezes, até a própria borda, do jeito que ela foi desenhada, ela já vai te colocando num clima. Então, tudo isso é livro também. Isso tudo já prepara a sua interpretação também. você não vai ler direto só a história, né? Então, são coisas que se tornaram muito mais... Passaram a me chamar atenção. Não chamariam antes, né? E agora chamam e demandam a apropriação de uma outra bibliografia, né? Que é sobre livro, que é sobre leitura, que é interdisciplinar. Então, coisas escritas por gente da biblioteconomia, da arquivologia, da paleografia, da filologia, enfim. Então, o Mouveia é um desafio metodológico de pensar como é que eu vou aliar essas coisas ao meu trabalho de historiadora. Agora, um ponto que eu acho interessante é que a gente vem passando por um processo muito grande de digitalização de fontes. Então, cada vez mais a gente trabalha com fontes digitais. Eu mesmo, meu mestrado, meu doutorado, não são pesquisas sobre o Brasil. e eu trabalho com fontes 100% digitais, mas eu posso fazer isso. Eu trabalho com imprensa, eu trabalho com, enfim, com atas, são coisas que me são possíveis. O que me parece assim, muito instigante nessa tua pesquisa, porque você foi para a Inglaterra, tanto no seu mestrado quanto no meu doutorado, você passou um período lá e você lidou com as suas fontes, digamos, num âmbito, aspas, material. Quais são os contornos que você tem que fazer para estudar a materialidade do livro, materialidade da escrita, sem esse contato direto com a fonte, sem você olhar. Não vou dizer manusear, porque eu acho que se você encostar no daqueles livros, vai aparecer um sniper e te dar um tiro. Mas a questão... Eu encosto neles. Você pode ficar mexendo neles? Ué, claro, você vai ouvir, né? Gente, mas eu achava que eram coisas muito proibidas, assim, que... Alguém são. Mas como é que se contorna a possibilidade de estudar, por exemplo, o tipo de fonte que você estuda sem ir para a Inglaterra e, de fato, assim, fazer observações acerca da materialidade dos panfletos, dos livros? Como é que, digamos assim, a pesquisa, ela consegue ser feita dessa forma? Essa é uma grande dúvida que eu tenho com vocês que estudam materialidade. Eu acho que são pesquisas diferentes, na verdade, que se tem que fazer, porque se eu estou preocupada com o suporte do texto, a própria premissa de trabalhar com materialidade, trabalhar com bibliografia material, te diz que o suporte é fundamental. E o fato de eu olhar uma reprodução na tela do meu computador é um outro suporte. E eu preciso considerar que é um outro suporte. Que eu estou pegando um objeto tridimensional, fotocopiando e fazendo ele virar algo liso na minha tela, unidimensional. Então, assim, isso provoca distorções, isso não pode ser ignorado, e eu acho que isso não necessariamente vai implicar na impossibilidade de se trabalhar com uma ideia de materialidade, mas vai colocar limitações. Então, eu acho que quem quer trabalhar com isso e não vai conseguir ter acesso físico às fontes, precisa deixar isso muito expresso logo de início. Quero trabalhar com a história do livro, quero trabalhar com essa perspectiva que vai aliar materialidade e destabilidade, porque também a história do livro não precisa necessariamente disso. A gente tem os trabalhos do D'Arton, por exemplo, que não é alguém que vai utilizar a materialidade. Ele vai pensar a história do livro muito mais interessado na circulação. Então, para ele, por exemplo, não importaria se ele está vendo o livro digital ou o livro físico, porque é outra questão que orienta o trabalho dele. Mas se alguém quer trabalhar com bibliografia material, eu acho que deixar claro isso, deixar claro isso logo de partida, orienta o leitor desse trabalho acadêmico, de que ele sabe que não pode cobrar que a pessoa tenha uma grande discussão a usar sobre o papel, porque ela não vai conseguir visualizar do pergamento da digitalização. E a outra coisa que é muito importante é justamente entender o processo que possibilitou a digitalização daquele documento. Então, as bases de dados que eu trabalho, uma delas que é a que tem mais fontes é a E-book, Early English Books Online. E é uma base de dados da ProQuest que foi feita a partir da digitalização de microfilmes dos anos 70, que foram feitos pela U... Ai, meu Deus, era UMI, uma coisa assim. E, então, o que acontece é que essa base de dados ela não te fornece uma digitalização direto daquele livro, mas a partir do microfilme. E a microfilmagem ela parece uma xerox, né? Ela estoura ali o brilho, fica tudo branco e as letras todas pretas, né? Então, ela não vai preservar cores, ela não vai preservar detalhes, ela vai realmente distorcer aquela imagem porque o grande interesse é preservar o conteúdo textual, né? Quando você estava fazendo essas microfilmeagens o que estava se pensando era em tornar os documentos acessíveis e fazer com que os pesquisadores não precisassem necessariamente pegar os originais para ler. E aí, a base de dados já usou um material que já estava relativamente pronto e disponibilizou online. Então, isso provocou distorções. Pensa que é tipo uma cópia da cópia, né? Porque aí erros acontecem nas duas fases. Então, você vai ter texto que, sei lá, duplicou a página na microfilmagem mas você corrigiu isso no texto digital. Ou no texto digital faltou uma página mas na microfilmagem tinha. Só para dar um exemplo muito bom, acontecem coisas piores porque, às vezes, os formatos de texto, né? Quando eles vão ser colocados na copiadora, você acaba tendo às vezes um preenchimento da tela, tá? Então, um livretinho que fosse pequenininho ou décimo às vezes ele fica todo esticadão e você não tem a dimensão real de como aquela página foi composta. Então, assim, quando você conhece isso, eu digo que todo mundo que trabalha com ponte digital precisa entender quem é que fez o projeto de digitalização, como é que isso foi feito, quais eram as preocupações, quais eram os objetivos para isso, para não ser levado ao erro. Porque, por exemplo, um exemplo da minha pesquisa, pretendo ainda escrever sobre isso, apresentei isso num congresso há pouco tempo, é de um panfleto que eu trabalho, é um do décimo, então ele é bem pequenininho, que tem um frontispício, uma estampa, uma gravura que vem antes da folha de rosto. Só que essa gravura, ela não aparece nas digitalizações. Não tem. eu só soube da existência dela quando eu fui até um arquivo inglês, uma biblioteca inglesa, peguei o livro físico e vi que tinha algo antes, aquilo não foi incluído, nem na microfilma, aliás, aquilo foi incluído na microfilmagem, mas não foi incluído na digitalização. E só tem uma edição digitalizada. E os próprios catálogos que você visualiza online não te dão muitos detalhes sobre essa imagem. Eles até dizem que há uma ilustração, mas não tem nenhuma descrição do que representa aquela imagem ou se é uma xilogravura ou se a gente está falando de uma impressão em chapa de cobre, o que é que é aquilo. Então, há uma limitação aí. Eu não vou ter o texto dessa forma. A outra limitação, e aí sobretudo para quem trabalha com panfleto, que é o meu caso, é o próprio contexto textual. porque muitas vezes esses panfletos estão em livros, em cadenações que contêm vários textos. Elas são chamadas de samelband. Eu não sei se estou falando certo porque é isso em alemão e eu não falo alemão. Desculpem, os germânicos. Mas o que é isso? Como os livros não eram vendidos em cadernados, e era cara a encadernação no século XVII, muitas vezes os leitores que podiam fazer uma encadernação, eles iam juntar um monte de pequenos panfletos até conseguir pagar uma encadernação só. E aí eles iam ordenar do jeito deles. E muitas vezes, eu gosto muito da expressão do Chartier de que o leitor ele sempre transgride a ordem do escritor. Então, às vezes o cara achou que a gravura de um texto era muito bonita para ficar ali escondida. Então ele vai lá e desloca para o começo de tudo. Quando ele não gostou de uma página ele tira, ele mistura coisas, ele inclui manuscritos juntos, ele vai criando essa ambientação que quando você olha a digitalização você perde. Porque quando você vai consultar aquele volume vai estar só aquele texto. Você vai procurar por ele, eu quero trabalhar com esse panfleto, vou jogar lá o nome dele, aparece só ele. Quando eu vou numa biblioteca eu vou pegar o volume inteiro, eu vou olhar o que mais tem ali, eu vou olhar se aquela capa é original, aquela encadernação original, ou se é uma encadernação que foi feita pelo museu. Vamos ver se a disposição dos textos foi reorganizada pelo curador daquela coleção de livros raros, ou se ele foi doado assim. E isso tudo acaba interferindo mesmo, se você está preocupado com a materialidade. Porque aí você começa a ter uma dimensão do interesse nas cópias, nas diferentes edições e cópias, nos diferentes exemplares, e não só no texto, no título. Porque aí te interessam diferenças materiais, te interessa como é que o leitor se apropriou daquilo, então, vai mudando muito o olhar sobre aquela fonte. Então, eu acho que são pesquisas diferentes que são possíveis com as fontes físicas mesmo e as fontes digitalizadas. Acho que também trabalhar com as duas coisas, que é um pouco o que eu faço, é muito legal, porque eu tenho dimensões diversas daquilo e posso me perguntar outras coisas que talvez passariam batido se eu usasse só um suporte ou outro. Mas é um desafio que a gente tem que encarar, né? Pensa agora na pandemia. Ninguém está indo em biblioteca, então é importante. Talvez seria importante a gente começar a dizer como a gente gostaria que os documentos fossem digitalizados. Quais informações que precisam estar ali para tentar dar uma experiência o mais próxima possível do que é ver aquele livro ao vivo, né? Quem trabalha com cultura material mesmo, com objetos, tem algumas bases de dados que fazem fotografias tridimensionais, você consegue virando o objeto quando você vai olhar, por exemplo, um vaso e tal. Isso eu acho muito interessante, isso eu não tenho para nenhum texto escrito, né? Mas poderia ser algo interessante eu poder virar, né? redimensionar, tentar enxergar alguma marca d'água, alguma outra coisa, porque eu tenho recursos ali que me permitem essa outra apropriação desse objeto que eu estou estudando. Bom, lembrando que quem está assistindo, quem está online, se quiser fazer alguma pergunta, a Verônica vai ficar bem feliz em responder. Inclusive, o Vitor Calari que está online assistindo, se a Verônica te deve alguma coisa, a hora é agora de você expor para o mundo. Mas, eu acho que você coloca um ponto que me parece ser um agravante e me traz uma questão. Mas antes de trazer essa questão, deixa eu só ler aqui a pergunta que veio do Luiz Fernando. Verônica, como as pesquisas sobre ex-libris têm se configurado nos estudos sobre história da leitura para historiografias de língua inglesa? Bom, eu não trabalho muito com isso, mas quem estuda proveniência, quem estuda realmente essa origem dos textos, como é que eles são adquiridos, acaba estudando bastante ex-libris outras marcas de posse. Então, muitas vezes, um livro vai passando de mão em mão até ele chegar numa biblioteca para o seu destino final ali, de salvaguarda, e esses leitores ou esses compradores, porque a gente também não sabe se a pessoa que adquiriu o livro leu, eles vão colocar marcas. Então, vou colocar lá o ex-libris é uma marca de posse. Então, é normalmente um selo, um símbolo que representa aquela família ou aquela pessoa e que indica que aquele livro é dela. E, às vezes, você tem, inclusive, sobreposições ou nomes mesmo, às vezes, a pessoa não tem um ex-libris próprio, mas a nota ali, esse livro é de fulano de tal e logo embaixo vem outro nome, porque vai passando de um para outro. É muito interessante que o Anthony Grafton, ele tem um artigo que foi escrito em colaboração com vários pesquisadores e pesquisadoras, ela não me lembra o nome de todos, porque é um trabalho muito grande, tipo, coletivo, tem muita gente envolvida, é um artigo bastante recente, acho que saiu no passado, chamado Passing the Book, que é sobre, justamente, a transmissão de textos dentro de uma família na América inglesa que é a família Winthrop, uma família muito importante, tá? Os founding fathers, né? E aí, eles vão vendo justamente isso, como é que esses ex-libris vão aparecendo ou as anotações, porque aí, sei lá, o neto, começa a comentar a anotação do avô, que foi deixada lá muitos anos antes, mas ele coloca lá do lado se ele concorda ou discorda, os grifos vão aparecendo diferentes, então, isso acaba dando uma dimensão da leitura e da apropriação do texto como um objeto para além realmente do texto, do que você lê nele, que é muito interessante, porque tem usos diversos para os livros, usos devocionais, às vezes é um espaço, isso eu encontrei bastante, papel é caro, papel é restrito, então, muitas vezes você vê exercícios de gramática dentro, no verso, nos espaços em brancos, alguém está aprendendo a ler, está aprendendo a escrever e você tem lá vários ah, ah, que nem a gente fazia cadarro de caligrafia na escola, e isso vai mostrando outras dimensões do uso, do uso e da posse. Para a própria historiografia também é legal, porque às vezes a gente vai em arquivos e bibliotecas e muitos textos foram doados a partir de acervos pessoais de historiadores, eu tive o prazer enorme de pegar uma cópia de um panfleto que foi doado pelo Curso for Rio, então, você também pode tentar reconstruir, inclusive, as fontes que a sua bibliografia usou, não só pelas notas de rodapé, mas pelas cópias que ele tinha e doou, e isso é bastante interessante também para pensar o próprio ofício de historiador, porque, por exemplo, a cópia do Curso for Rio não tinha folha de rosto, e isso, eu também pretendo escrever sobre isso na tese, eu acho que ele confundiu um panfleto com outro, porque ele cita um, mas ele está falando de outra coisa, e eu acho que é por conta da falta da folha de rosto. Você virou essa pessoa que agora pega falhas do Christopher Rio e vai expor assim? Sim, vai expor mesmo, até porque ele já morreu ele não pode vir e exclamar, né? Isso é verdade. Então, a gente fala mal de gente que já morreu, mas o ponto é que isso adiciona tantas camadas de possibilidades de pesquisa que eu acho sempre muito produtivo. Eu vou dar uma olhada melhor ainda em Ex Libris, porque eu também tenho bastante interesse em proveniência, mas por ora é um pouco isso que eu consigo te responder, Luiz, obrigada pela pergunta. E aí, bom, se tiver outra dúvida, depois você me manda, eu penso, eu tenho outras coisas para te sugerir, se você tem interesse nesse tema. Agora, uma questão que, voltando àquela questão que você falou, sobre as certas limitações e dificuldades que existem para esse tipo de pesquisa, de você olhar, enfim, para a materialidade do texto, como é que isso configura uma certa dificuldade em ter avanço nesse campo de estudo no Brasil, pensando no nosso caso? Como é que hoje está o cenário de pessoas que estão dentro, inseridas nessa pesquisa sobre materialidade do texto, história do livro, nesta perspectiva, ainda na perspectiva do conteúdo em si das obras? Você, pelo menos, dá para se dizer que você está há uns 11 anos pelo menos pesquisando não só a materialidade, mas pelo menos caminhando na história do livro. Como é que você tem visto essa área no Brasil nessa última década crescer e se, de fato, esses impedimentos de você conseguir ter um acesso mais direto, pensando no caso da Inglaterra, tem dificultado o avanço do campo? Olha, eu acho que essa é uma área em expansão no mundo todo e no Brasil vem crescendo bastante, mas, assim, no momento que eu vejo venho percebendo é que foi uma área que não parou de crescer, né? O interesse pela materialidade, o interesse pelo livro, pelo texto, pelo manuscrito também, porque o livro manuscrito também é importante aqui, não é o trabalho, mas ele também é coberto pela história do livro. Essas coisas vêm crescendo muito, assim, tem muitos congressos atualmente sobre o tema no mundo todo, muitos, o tempo todo parece que tem um livro novo sobre o assunto, um artigo, revistas especializadas, então, isso mostra que a área tem muita importância, né? E no Brasil também tem, eu acho que desde muito cedo. O que acontece no Brasil é que eu vejo que nós tivemos uma aproximação muito maior da tradição francesa de trabalho com o livro do que com a tradição, por exemplo, britânica, que é a que eu acabo trabalhando mais. E o que que isso muda? que é a tradição francesa que foi lá inaugurada pelo Henri Giamartin e pelo Saint-Ferro, da qual o D'Arton é um, mesmo não sendo francês, né? Ele é um grande, é... Desculpa. Ele é um grande entusiasta. O que acontece é essa tradição, ela está muito mais interessada justamente na circulação, numa história, às vezes, quantitativa, né? Quantos livros foram produzidos, números de tiragem, né? Uma história macro do livro, às vezes, ou também nos leitores, nos autores, numa discussão sobre a autoria. Então, é o que acontece é que a gente acaba... Essa tradição francesa tem menos cuidado com a materialidade. E a gente se aproximou muito dessa tradição, né? E muitos trabalhos foram feitos a partir disso. No entanto, a história do livro, ela é uma disciplina interdisciplinar. Então, na história, é um pouco isso. Mas quem faz biblioteconomia, quem faz arquivologia, quem faz filologia, já também traz outros debates que começam a... foi a meu direito... Perdemos a Verônica. Então, o que acontece é que essas outras disciplinas acabam tendo esse contato com a historiografia e trazendo outras coisas para o debate também, né? E atualmente, o interesse na bibliografia de língua inglesa também vem aparecendo mais, né? O Donald McKenzie que eu citei, que é um dos principais autores para se pensar em materialidade, ele foi traduzido em 2015 para o português, mas ele publicou nos anos 80. Então, a gente recebeu isso com certo atraso, mas isso não quer dizer que as pessoas não tinham contato de alguma forma ou outra, né? Mas eu vejo que agora os estudos com materialidade, sobre materialidade estão crescendo cada vez mais no Brasil, enfim, no mundo. E aqui tem umas coisas muito positivas, porque tem o pessoal dos estudos de restauro, a gente tem boas bibliotecas de livros raros no Brasil, a gente tem muitos manuscritos que podem ser analisados dessa maneira também. Então, muitos grupos de pesquisa, muitos livros, muitos artigos vêm sendo produzidos aqui, muitos congressos também, né? Lá na Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, tem o trabalho da Marcia Almada e todo o grupo de pesquisa dela, tem gente que trabalha com papel e vai realmente estudar não só a produção e venda dele, mas realmente como é que aquilo é composto, quais são os materiais, como que é o tipo de conservação mais apropriada para ele, ou gente que vai estudar pigmentação e aí alia os estudos historiográficos com estudos de química mesmo, né? Vêm surgindo muitos centros interdisciplinares, na USP também tem algo nesse sentido, na UNP tem o trabalho do professor André de Melora Mujo, que também tem uma pesquisa muito interessante, ele junto com o Rodrigo Bentes Monteiro, eles organizam um grupo de estudos que é o Metamorfose que é sobre essas várias materialidades, do manuscrito e do impresso. Então, no Brasil, eu acho que cada vez mais vem surgindo esse interesse, essa possibilidade por conta das bases de dados, mas também das coisas que a gente tem aqui, a gente não pode esquecer, não pode ignorar que há bibliotecas belíssimas, o Real Gabinete de Leitura Português, Biblioteca Nacional, todos eles têm um material incrível, aqui o Brasiliana, então, muitas coisas estão sendo possíveis, então, eu acho que está crescendo bastante, a gente acho que tem condições de logo também ser um grande produtor de estudos do livro, o México, por exemplo, é já um grande produtor, porque tem bibliotecas fantásticas, e acho que a gente também caminha bastante para isso, e para uma leitura menos ocidental, não ocidentalizada, porque a gente está no ocidente, mas menos eurocêntrica sobre o livro, porque aí você começa a pensar em outras dinâmicas de produção e de literatura, a gente começa a considerar outras coisas, por exemplo, no México tem áreas de estudo muito consolidadas sobre essa literatura indígena, como você vai imprimir um texto com tipos do alfabeto europeu, mas você precisa ter os caracteres do que é escrito naquela linguagem de populações originais, e isso vai também interferir em uma série de coisas, como é que você representa aquilo, e acho que isso abre possibilidades incríveis que essa tradição europeia, seja francesa, seja inglesa, não tem, a gente tem uma diversidade aqui realmente muito fantástica. Certo, bom, vamos aproveitar para fazer uma pergunta barra jabá, que, para quem sabe, a Verônica, ela me ajuda, a gente organiza junto interlocuções na nota de rodapé, que agora está de férias, nós já gravamos inúmeras sabatinas entrevistas, em duas delas, nós estivemos com dois nomes bem importantes da sua bibliografia, que aí você usou da sua influência para escolher os convidados que vão ajudar você na tua pesquisa, aliás, um grande desvio de caráter, mas tudo bem, foi bem bacana, que foi conversar com o Chartier, isso já está no ar, o Chartier foi em português a conversa, e com o Robert Darton, também está no ar, e legendado lá no nosso canal. Como foi as impressões tuas de conversar com essas duas pessoas, que são nomes importantes, o Chartier acho que bem mais que o Darton, mas como é que foi essas impressões, no que te ajudou, qual o tipo de questão que comenta que você fez para eles, é a experiência de conversar com essas duas pessoas que fazem parte da sua bibliografia. É incrível a experiência, você ter a oportunidade de ter essa troca e participar de um momento em que eles estão ali generosamente compartilhando tanto conhecimento e coisas que eles fizeram com tanto, são muitos anos de estudo, e são carreiras assim, brilhantes mesmo. Eu acho que com o Darton uma coisa que para mim foi muito interessante e que é interessante mesmo lendo os textos dele é que ele não é só historiador, ele é formado em jornalismo, ele trabalhou como chefe de biblioteca da biblioteca de Harvard, então ele tem outras experiências, fez parte de grandes processos de digitalização de livros, teve o processo que ele teve lá contra o Google e isso é interessante porque a gente pensa numa dimensão do historiador como também uma pessoa influente, uma pessoa pública que está em diversos outros campos e cuja pesquisa também tem interferência no mundo prático, então ele trabalha com a França do século XVIII, isso pode parecer irrelevante, mas é a partir desse lugar de conhecimento, de discussão, de pesquisa, que ele conseguiu olhar o processo de produção da digitalização do Google e colocar ali questões relevantes que realmente acabaram ajudando a gente a construir uma ferramenta melhor ou então pelo menos uma ferramenta menos pior porque há controvérsias e esse Google devia realmente ter esse poder todo, mas eu acho que a conversa com ele também pessoalmente, pessoalmente, virtualmente, mas ela me proporcionou muito isso porque sempre que ele ia falar da pesquisa ele também acabava falando dessas outras experiências que ele teve, a própria ida às vezes a alguns acervos, como é que você acha as coisas, às vezes muito por acaso e eu acho que isso é sempre muito produtivo para a gente que está, sei lá, você falou que eu estou há 11 anos fazendo isso, parece muito tempo, mas a gente é muito jovem ainda perto dessa gente em pesquisa, a gente ainda está amadurecendo, então é muito legal ter essa possibilidade de já conhecer esses outros elementos da constituição da carreira acadêmica. Com relação ao Chartier, a conversa com ele para mim foi excelente porque eu acho que ele mencionou, ele adiantou para a gente coisas que ele ainda está publicando assim, inéditas, porque ele está trabalhando agora com tradução, então ele tem um artigo sobre isso já que saiu na varia-história e para mim foi uma coisa muito legal porque eu comecei a ter um interesse também por tradução, acabei encontrando algumas traduções de panfletos que eu trabalho para outros idiomas e fiquei com aquilo na cabeça, aquele tipo de coisa que você aguarda e você fala, bom, talvez no futuro eu volte para isso porque agora eu preciso terminar esse doutorado, mas ele colocou reflexões que para mim foram bastante significativas de pensar a tradução de outra forma, como praticamente um texto novo, porque o traduzir, reescrever e a própria questão da recontextualização daquela obra para outro cenário político, religioso, cultural, social, etc. Então, para mim foi muito produtivo ouvi-lo falar sobre as coisas que ele está trabalhando agora. Fora que ele realmente é uma grande referência na área, eu acho que é um dos historiadores mais importantes dentro da área do livro, mesmo quem vai citar só para criticar, vai citar. Então, isso eu acho que é importante, quando alguém é relevante historiograficamente, essa pessoa é citada, ela é mencionada para criticar também. Bom, para a gente encerrar já a nossa conversa, vou pedir para você então deixar uma recomendação principalmente para o pessoal que está na graduação, que está começando no mundo da pesquisa, que tem interesse nessa área de história do livro, vou pedir para você deixar algumas recomendações de leitura, por onde começar a ler, pelo menos nas questões mais teóricas, porque a gente não sabe as especificidades de cada um que cada um está pensando, mas qual para você a bibliografia básica hoje e base para começar a entrar nesse mundo da história do livro e da materialidade da escrita? Tá, tem muita coisa para se ler, mas eu acho que a primeira sugestão que eu vou fazer é para quem não conhece absolutamente nada disso, vai cair de paraquedas, tem um livrinho muito bem feito, que é um grande panorama das discussões historiográficas, ele te introduza a esse mundo, que é o livro do André Bello, ele é um historiador português, chamado História, Livro e Leitura, acho que ele foi publicado pela Autêntica, ele é bem curtinho e ele realmente, a proposta dele é mapear o debate historiográfico, ele vai falar desde o início da discussão sobre livro, vai atravessar essa questão das tradições francesas e inglesas, vai falar sobre materialidade, vai falar sobre as grandes polêmicas da época, de cada época, quer dizer, e ele é uma boa introdução para quem não conhece nada, então eu recomendo. De outro lado, porque está em português, eu recomendo a leitura do Chartier e do D'Arton, eles têm praticamente tudo traduzido para o português, particularmente eu gosto muito do A Mão do Autor e a Mente do Editor do Chartier, que foi publicado pelo Unesp, eu acho que é um dos livros mais diversificados, porque é uma coleção de ensaios, então ele vai falando de vários assuntos, então é bastante interessante. Do D'Arton, eu gosto muito também dessas coleções de artigos dele, tem a questão dos livros, que acaba sendo também esse conglomerado, que vai falar de coisas da pesquisa dele, de metodologia, do problema da digitalização, então ele vai colocar ali reflexões importantes, um pouco datadas, porque esses artigos são de momentos diversos e hoje às vezes a gente até lê e já pensa que a discussão já avançou muito, mas é um lugar para se começar. Para quem lê em inglês, eu recomendo muito os livros da Leslie Hossel, que é uma pesquisadora canadense e que tem vários livros sobre o mundo do livro de modo geral, ela organizou vários compêndios sobre a história do livro, que são muito bons e apresentam grandes introduções e também um panorama dos debates. Para quem quer trabalhar com materialidade, o Donald McKenzie é o que eu recomendo. E agora está traduzido, é Bibliografia e a Sociologia dos Textos, esse é o título, foi traduzido pela Eduspe, e é uma tradução ótima, excelente, o livro é muito bom, e o Chartier também ajuda bastante, porque ele faz muitos estudos sobre materialidade olhando para o Cervantes, olhando para o Don Quixote. Então, é um bom começo. Além disso, tem muitos recursos digitais. Eu já falei isso para o pessoal do História Pirata, tem um curso do Darton que está disponível naquela plataforma EDX, que a gente pode acessar gratuitamente, só paga se você quiser um certificado, mas está em inglês, eu não me lembro se tem legenda, mas é um curso que ele dá usando livros raros de uma biblioteca, então ele consegue mostrar para as pessoas sobre o que ele está falando. Esse curso tem um pouco de materialidade e tal. Além disso, tem o site e o livro de uma pesquisadora norte-americana, que é a Sarah Werner, agora eu não vou me lembrar o título exato do livro, ele também não está perto de mim, mas é um livro sobre o livro moderno, o livro na época moderna. E é um manualzinho, então ela vai discutir tudo isso, vai explicar como é que funciona a impressão, como funciona uma prensa na época moderna, como é que funciona a produção de página, quais são as diferenças de formato, ela vai dar toda essa introdução bibliográfica de uma forma bem clara, muito mais clara do que vai para a bibliografia hardcore, mesmo do Gasco e de outros Bowers e tal, que é bem difícil, então eu recomendo ela, também porque tem desenhos, então ajuda a entender melhor, e aí além desse livrinho, ela fez um site, acho que é Early Modern Printing, bom, não me lembro, depois eu passo o link para quem quiser, e aí esse site tem recursos para você aprender a estudar a história do livro, as duas coisas estão em inglês, então também é uma recomendação para quem consegue, tem facilidade com o idioma, mas é bem bacana porque tem gravuras, tem outras indicações bibliográficas, tem exercícios, tem coisas que você pode imprimir, tentar montar seu livrinho em casa, para você entender como é que funcionam as dobras, é muito bacana, então para quem quer começar, eu acho que são coisas que ajudam a identificar esses elementos materiais, e a se apropriar dos grandes debates, e aí você ir seguindo, para o que te interessa mais, outras duas sugestões que não podem faltar, que também estão em português, ou espanhol, são os livros do Fernando Bousa, que aí ele trabalha também não só com o livro impresso, mas o manuscrito, que é importantíssimo, e o Castilho Gomes, esqueci o primeiro nome dele, Antônio? Esqueci o nome dele. Castilho Gomes está ótimo. Mas ele também trabalha com escrita, para além do impresso, e coisas que vão para além desse mundo inglês e francês, a questão do mundo ibérico, também tem algumas especificidades, tanto na preguiça quanto no manuscrito, e são duas referências também muito interessantes. Bom, e quando é que você vai dar o seu curso? O ideia é só para te fuder mesmo. É, gente, eu vivo se complica aí, e eu nunca consigo, eu tenho até um programa já montado, onde eu vou dar um curso sobre a história do livro, eu pretendia ter feito isso no Nambu, mas esse formato digital me deixou um pouco exausta mesmo, tenho que ser sincera sobre isso, não ia conseguir ter condições de dar um bom curso, e não queria que as pessoas pagassem para ver algo que não era legal, mas eu pretendo, assim, seja gravando algo para o Nota de Rodapé, como o Jonathan sempre me cobra, ou nessas oficinas que a gente consegue às vezes fazer na USP, na Unifesp, enfim, mas eu espero... Bom, quem quiser cobrar a Verônica, pode mandar para ela uma mensagem no arroba Verônica Calçone, quem quiser o número dela para, enfim, começar a cobrar ela de madrugada, assim, tornar a vida dela um grande inferno, pode me mandar mensagem que eu vou ter o maior prazer de disponibilizar nas redes aí. Então, Vê, muito obrigado aí, miga, por estar conversando comigo aí, falando sobre a tua pesquisa, que eu já acompanho as suas pesquisas há bastante tempo, eu acho que tem de ajudar bastante gente e obrigado também o pessoal que acompanha até agora. Ah, eu que agradeço o convite, agradeço esse papo que foi ótimo e também todo mundo que assistiu. Eu estou à disposição mesmo, podem me inscrever, seja aqui pelo Instagram ou pelo meu e-mail, é verônica.calcone arroba gmail.com. Eu sempre fico muito contente em conhecer outras pessoas interessadas em trabalhar. Você tem 15 segundos pra se despedir que vai fechar essa live. Você para de ser prolixa. Eu estou a isso, queridas. Muito obrigada mesmo, gente, e sucesso pra todo mundo nas suas futuras pesquisas. Até a próxima, pessoal. Até, gente. Tchau. Tchau. Tchau.